Você está ouvindo o SET STATION, coloque fone para uma melhor experiência. Imagina que louco seria criar um diário de voz eletrônico e escutar, tipo, depois de uns 10 anos. Mais um dia onde a luz acende e começa tudo tão bonito. Bom dia mãe, bom dia pai, vocês são tudo que eu preciso. Tô resolvendo a paz de coisas, mas vocês não precisam saber disso. Eu acho que isso é coisa minha, é besteira, deixe isso comigo. Se vocês soubessem que já faz uns dias que eu ando sentindo tanta solidão. Eu lembro de tantos amigos que estavam comigo e hoje já não mais estão. Que eu dei errado no amor, e sabe a culpa é só minha. O mundo inteiro tem me dito, pare, quanto mais eu tento, mais estrago minha vida. Mais que muitos me odeem, eu nunca entendi o meu motivo. Talvez eu perdi o controle, fiz algo errado e por isso eu paguei o prejuízo. Eu vejo todos se afastando, ouvindo a culpa é sua. As pessoas estragaram tudo, e querem que saia o assunto. Mas não precisam ficar preocupados que eu tenho resistido tudo muito bem. Que às vezes eu choro a noite pelos meus problemas, mas nunca incomodo ninguém. Pois eu sou a prova de balas, mesmo não entendendo muito. Pois eu só tenho uma chance, fazer tudo certo vai salvar o mundo. Pois eu sou a prova de balas, eu sou a prova de tudo. Eu quero te desarmar, quero vencer o mundo. Pois eu sou a prova de balas, eu sou a prova de tudo. Eu sou a prova de tudo, eu quero te desarmar, quero vencer o mundo. Eu sou a prova de balas, eu sou a prova de tudo. Eu sou a prova de tudo, eu sou a prova de tudo. Esse é meu último dia de vida. Porque tão me importando, estava morto já faz dias. Meu mundo tá vazio, ninguém quis me ajudar. Minha mente tá cansada, não consigo mais pensar. Pense e ninguém consegue te enxergar. Tu grita por socorro, ninguém quer te escutar. Cheguei no meu limite, faltou pra respirar. Dessa vez a Dona Morte veio me buscar. Oh Dona Morte, cê tem tanta sorte de me livrar desse lugar. Vim pra você, vou cantar e te fazer chorar. Finalmente essa dor vai acabar. Oh Dona Morte, cê tem tanta sorte de me livrar desse lugar. E pra você, vou cantar e te fazer chorar. Finalmente essa dor vai acabar. E agora de você irão lembrar. E quando eu precisei, ninguém queria conversar. Só quero que isso mude, não precisa mais chorar. Sei que tá difícil, mas prometo tudo isso vai passar. Oh Dona Morte, cê tem tanta sorte de me livrar desse lugar. Já me machuquei demais e não aguento mais. Oh Dona Morte, cê tem tanta sorte de me livrar desse lugar. Já me machuquei demais e não aguento mais. Pode vir me buscar. Pode vir me buscar. Eu queria ser difícil, não pensar em ti toda vez que eu compor. É que depois disso eu não me sinto mal. A parte que eu não tinha, você completou. Entrou na minha cabeça, acabou com a tristeza. E mostrou que o mundo ainda não acabou. Então fala, que as minhas piadas sempre irão te fazer sorrir. Que um gato laranja ainda vamos adotar. Fala, que as minhas piadas sempre irão te fazer sorrir. Fala, que um gato laranja ainda vamos adotar. Me apaixonei e olha no que deu. Agora você é problema meu. E eu também sou problema seu. Nós juntinho vira solução. Cê diz pra mim que eu sou todo errado, meio desligado. E não ligo pra nada que eu sou muito chato. E se reclamo muito, mas que tu não para mais de dar risada. Um dia eu vou parar de escrever som, meio clichê sobre amor. Mas enquanto não acontecer, essa eu fiz pra você. Eu não sei o do nada, tipo um temporal. Choveu no coração e me alagou de amor. Sabia desde o início que iria ser difícil. Não pensar em ti toda vez que eu compor. É que depois disso eu não me sinto mal. A parte que eu não tinha você completou. Entrou na minha cabeça, acabou com a tristeza. E mostrou que o mundo ainda não acabou. Então fala que as minhas piadas sempre irão te fazer sorrir. Sorriso, que um gato laranja ainda vamos adotar. Fala que as minhas piadas sempre irão te fazer sorrir. Sorriso, que um gato laranja ainda vamos adotar. E querido diário, eu prometi não voltar. Mas você me conhece, eu faço tudo errado. Na última vez, disse que tava tudo bem. O tempo passou, ando meio desnorteado. Sempre o que falaram, não conseguem me escrever. Tentando me explicar, mas não consigo me entender. Deu uma voz diz pra me parar e outra pra me correr. Os amigos pra me ajudar e outros querendo me fuder. No meio dessa corrida, eu vi tanta maldade. Ambição, ganância e ódio, porra, sem necessidade. Me perguntam onde se esconde o amor dessa cidade. São vários se apegando, caindo na futilidade. Sigo me apoiando, me mantendo de pé. Atrás da positividade, sem que eu apertar minha fé. Pra cada dia te cansar, três xícaras de café. É bom me sentir vivo ao lado de uma mulher. Amor trocador é tarde, deixa a porra de lado. Não se sinta incapaz, o cosmo tem te apoiado. No meio ou no sinistro, seja mais você. Faço bem, apenas se envolver, será recomeçado. Se adapte a vibrações, te faça voado. E tudo do outro lado, a gente tem que desventar. Deu difícil te explicar, mas tá na hora de acordar. Tem algo ali, deixa pra mim, eu preciso te mostrar. Olhe para o céu, melorize essa imagem. Hora do passeio espacial. E agora fecha os olhos e se sinta leve. Vamos sobrevoar num espaço sideral. Entrando em outro campo, vibracional. Quebrando a barreira, te se prenderá. Ser carnal de um ângulo ideal, vindo a hora boreal. E quanto mais chance chegar perto, mais sinto na real. Seria, eu ainda não sei por que eu tô aqui. Eu não sigo regra, sou fora de si. Se a missão é essa, eu vou até o fim. Contagem a ser leal, as lutas tão bem perto de mim. Seria, eu ainda não sei por que eu tô aqui. Eu não sigo regra, sou fora de si. Se a missão é essa, eu vou até o fim. Contagem a ser leal, as lutas tão bem perto de mim. Tá mais pedindo de ajuda, meu sorriso bom às vezes pode até me moldar. Mas da metade do dia eu me lembro. A noite que eu começo a me perguntar, quero explicação. Por que dessa angústia, pai, se minha família tá bem, saúde ainda tá tendo. O mundo me deixou pra trás, mas eu nem liguei. Me diz por que a sociedade tá me distorcendo. Se eu pudesse rolar, eu estava na minha vida. Saí dessa atmosfera, explorar outro lugar. O planeta sombra, eu perdi o próprio jeito. Eu sou a vida que eu tava afim de amar, onde não precisa se vencer pra se sentir bem. Que a energia se sente através do olhar, todo mundo no mesmo barco, sem ferir ninguém. Eu juro que o dia eu vou encontrar. Seria, eu ainda não sei por que eu tô aqui. Eu não sigo regra, sou fora de si. Se a missão é essa, eu vou até o fim. Contagem a ser leal, as lutas tão bem perto de mim. Seria, eu ainda não sei por que eu tô aqui. Eu não sigo regra, sou fora de si. Se a missão é essa, eu vou até o fim. Contagem a ser leal, as lutas tão bem perto de mim. Amava tanto que me trocou. Por outro alguém, por outro alguém. E eu não sei pra onde eu vou. Mas vou tá bem, eu vou tá bem sozinho. Carregando todos os nossos planos nas costas. Completamente sozinho, carregando todos os nossos planos nas costas. Sem você, sem você, planos pro verão, que eu marquei de fazer com você. Sessões de cinema, jantar, alas de velas que a gente ia fazer, ia fazer. E eu me perdi em algum lugar depois de te ouvir. Dizendo que não dá e que achou alguém melhor do que eu. E eu pensei, só pensei, só pensei. Tu amava tanto que me trocou por outro alguém, por outro alguém. E eu não sei pra onde eu vou. Mas vou tá bem, eu vou tá bem sozinho. Carregando todos os nossos planos nas costas. Completamente sozinho, carregando todos os nossos planos nas costas. Sem você, sem você, sem você. Sem você. Sem você. E eu me perdi em algum lugar. Me perdi em algum lugar. Me perdi em algum lugar. Se eu não me perdi em algum lugar. Se eu não me perdi em algum lugar. Peço que me ouça, é melhor isso ter um fim. Não quero te ver e não queria que fosse assim. Se tu soubesse o que se passa, na minha mente iria entender. Já te falei mais de um mil vezes que eu não sei o que fazer. Desculpa moça, não é que eu não esteja mais afim. Mas sei que é melhor pra você do que pra mim. Quanto mais o tempo passa, mais eu penso em você. E eu sei onde isso vai, não quero ver você sofrer. Pode até parecer, que é fácil pra mim. Mas sei que vou sofrer, pra te tirar de mim. Talvez cê vai ficar, triste sem entender. Mas saiba que eu só quero, o melhor pra você. Você como pode amar se eu não me amo? Só tenho engredido apesar dos anos. Você conhece meus segredos mais ensinos. Eu faço, mas sempre desisto dos meus planos. Garota, como vou te amar se eu não me amo? Só tenho engredido apesar dos anos. Você conhece meus segredos mais ensinos. Eu faço, mas sempre desisto dos meus planos. Você sabe que eu tentei, fingi que eu sei transmitir amor. De novo eu falo, de novo eu falo. Se eu não me amar se eu não me amo. Será que meus amigos vão se importar se eu sumir? Disse tudo desse mundo, se eles vão lembrar de mim. Apago minhas fotos, pois não gosto do meu rosto. Tem dias que eu estou vivendo no fundo do poço. Ninguém olha pra mim, isso parece tão normal. E eu acho que por isso penso tanto no final. Olho para o céu pedindo ajuda, alguém me ouve. Enquanto a chuva cai porque ninguém consegue ver. As lágrimas caindo do meu rosto, sufocando. Tem um tempo que os problemas consomem meu coração. Ninguém me fala que isso vai mudar. Ninguém enxerga o tempo passar. Eu fico só, jogado aqui. Só meus remédios me fazem ir. Acredite, eu tentei, mas tudo volta do início. Parece que eu estou nadando sempre. Só que círculos, um loop infinito, eu não quero mais sentir isso. Por que que tudo tem que ser assim tão complicado? É simples porque tu não vai e faz uma ligação. Pergunta se eu estou bem, mas só que tu nem faz questão. Eu tenho sentimentos, pô, eu tenho coração. Problemas todo dia, eu quero achar uma solução. Eu quero achar uma solução. Ninguém segura minha mão. Ninguém me fala que isso vai mudar. Ninguém enxerga o tempo passar. Eu fico só, jogado aqui. Só meus remédios me fazem ir. Nossa estação vai ficando por aqui. Não esqueça de avaliar e acompanhar outras músicas do canal. Nos vemos na próxima.